Faltam menos de dois meses para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, em Portugal. Embora tocando outros pontos de Portugal, nomeadamente de Fátima. Vai ser uma grande festa da juventude. Vai ser uma grande festa universal, aberta e comédica. Portugal projetado no mundo, um mundo que se revê em Portugal. Depois de quatro anos sem jornada, por causa da pandemia. Fazendo evocar grandes momentos de que me recordo muito bem, como Paris, Madrid, a cidade de Panamá. E depois, talvez a jornada com mais longa permanência do Papa no país que a realiza. Começa dia 2, vai até dia 6. Finalmente o Papa. Festa da juventude, festa universal. Festa intensamente vivida e longamente vivida. margante e com este Papa. O Papa Francisco. O Papa da luta pela paz, pelo diálogo, pela tolerância, pela compreensão. Contra as desigualdades, contra a fome, contra a miséria. O Papa das periferias. O Papa que se fez fora da Europa, o primeiro Papa não-europeu. E que se fez e continua a ser, até hoje, igual ao que era. Próximo daqueles que mais sofram, daqueles que mais excluídos são, daqueles que sistematicamente são ignorados. Portugal, daqui a menos de dois meses, acolhe o Papa Francisco, acolhe a juventude de todo o mundo, no espírito que deve ser o de Portugal. Plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos.